Na voz do Godoy e no acompanhamento dos outros beriçudos, no estilo campeiro. Erra o toro no campo, relixe o vagual no potreiro, gaiteadas, cantigas e trombas, mateala ao redor do braseiro. Carreiradas, poesia e civismo, um surungo no estilo campeiro, acordeona chorando pachola e um cantador bem missioneiro. Acordeona chorando pachola e um cantador bem missioneiro. Sopra o vento, noitão, no galpão, chora gaita e violão no estilo campeiro, o entreveiro de corda e namoro, a sala é um estouro, bailando faceiro. Sopra o vento, noitão, no galpão, chora gaita e violão no estilo campeiro, no entreveiro de corda e namoro, a sala é um estouro, bailando faceiro. Quase deu, hein, Rumpadre? Vou grudar no lombo de um beizudo, cair tombo e rasgar a bombacha. Sopra o vento, noitão, no galpão, chora gaita e violão no estilo campeiro. O entreveiro de corda e namoro, na sala é um estouro, bailando faceiro. Sopra o vento, noitão, no galpão, chora gaita e violão no estilo campeiro, o entreveiro de corda e namoro, a sala é um estouro, bailando faceiro. Sopra o vento, noitão, chora gaita e violão no estilo campeiro. Sopra o vento, noitão, chora gaita e violão no estilo campeiro. Sopra o vento, noitão, chora gaita e violão no estilo campeiro. Sopra o vento, noitão, chora gaita e violão no estilo campeiro. Sopra o vento, noitão, chora gaita e violão no estilo campeiro. Sopra o vento, noitão, chora gaita e violão no estilo campeiro.